O que é a águia? Frank, olha só isso. Parece limpa. Acha que é de uma águia? Se a águia estiver usando uma máscara de gás... Vamos procurar um pouco de ar. Era um dia muito alegre e feliz... Um dia do mês de setembro... Outubro. Nem pensar, amigo. Outubro é só daqui algumas semanas. Sinto muito, mas hoje é dia 12 de outubro. 12 de outubro? Como você tem tanta certeza? É que o aniversário da minha namorada era dia 14. Que namorada era? Daisy. De onde? Daisy de Groesbeck, Texas. Venha, vamos indo. Ah, aquela Daisy. Era uma bela moça, hein? Mas fazer o quê, né? Era um dia muito alegre e feliz... Um dia do mês de outubro... Um lindo par de olhos me pegou... E meu pobre coração... Ela roubou... E tem politician... Uh! Beleza um先生! Um.. 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 Eu.. Um.. Um.. Um... Um... E aí, Guzzi. Fala, Frank. Acho que encontramos. Encontramos o quê? Água. E aí, Guzzi.